O Instituto de Química tem 49 anos, ele é só um ano mais novo que a Unicamp. Então ele tem um período de pesquisa, de contribuição muito longa. É o principal instituto, a principal unidade que contribui com patentes para a Unicamp. A pesquisa também é uma pesquisa muito importante em termos de a CAPES, por exemplo, porque olha o nosso programa de pós-graduação, o Estúdio de Química é considerado o melhor programa de pós-graduação do Brasil. E o ensino de graduação também é muito bom. Então nós temos, por exemplo, o Guia do Estudante, os cinco estrelas do Guia do Estudante, é algo que nós recebemos todo ano. Praticamente todo o corpo docente faz pesquisa, afinal o nosso papel é formar recursos humanos para essa sociedade. Nós também contribuímos com a licenciatura, então o aluno também pode participar e virar um professor, quer dizer, continuar ensinando a química, difundir a química no país. Então esse é o perfil do aluno, o perfil que está muito interessado em aprender química. Legenda Adriana Zanotto